A Frente Parlamentar Ambientalista se reuniu para debater a possibilidade de que no pós-pandemia possa ser implementado no Brasil um modelo socioeconômico que seja mais justo, sustentável e inclusivo. Os deputados da Frente querem buscar formas de incorporar no nosso cotidiano e no cotidiano das empresas hábitos mais conscientes. E toda crise também é oportunidade. Então nós estamos aí num momento onde o mundo está sofrendo muito, o mundo foi freado, de certa forma, por essa pandemia e nós podemos aproveitar essa oportunidade para avançar com uma série de propostas interessantes e que possam nortear um novo caminho. O representante da USP no debate disse que 99% do desmatamento na Amazônia é ilegal e não ajuda em nada na nossa produção agrícola. Os 7 mil produtores reunidos na mesa redonda da soja sustentável lançaram um manifesto em outubro do ano passado dizendo que a soja, para se desenvolver, não precisa derrubar um pé de árvore, legal ou ilegalmente. Os participantes concordaram que está crescendo no mundo um movimento de grandes investidores exigindo que os produtos agropecuários que circulam no mercado internacional sejam provenientes de práticas sustentáveis. Eles também defenderam que os países que adotam culturas ambientalmente predatórias estarão cada vez mais excluídos do comércio globalizado. O deputado Arnaldo Jardim disse que também é um defensor do agronegócio, mas garantiu que o meio ambiente e as atividades do homem do campo são compatíveis. Ele defendeu que o poder público não pode apoiar agricultores que desrespeitam as leis ambientais. Sou totalmente a favor de que práticas ambientais corretas sejam referência para a concessão de empréstimos e para a concessão de qualquer tipo de apoio governamental na área de apoio de pesquisa, na área de apoio de assistência técnica e na área de apoio de crédito. O representante do Instituto Escolhas concorda e faz uma proposta. Qual é a proposta muito objetiva? Que dos R$ 220 bilhões do Plano Safra, edição 2019-2020, hajam condicionalidades para que só se acesse ao recurso público, primeiro, se tiver efetivamente com o CAR totalmente alinhado e comprovado e condicionado ao cumprimento daquilo que foi declarado. Segundo, a existência de boas práticas ambientais. Obrigado.